Música Hoje eu vou ensinar vocês a fazer três tipos de caipirinha. Uma tradicional com cachaça e outras duas com vodka, que é a bebida que melhor harmoniza com as frutas, morango e uva. Música Primeiro vamos pegar o limão, cortar as extremidades e após partirmos ao meio, no sentido dos gombos, para poder tirar a parte branca, que pode deixar a caipirinha amarga. Em seguida cortamos em rodelas, colocamos no copo, acrescentamos uma colher de sopa de açúcar, maceramos, colocamos o gelo e 50 ml de cachaça. Música E em seguida batemos. Música No misturador, está pronta a caipirinha clássica de cachaça. Música A segunda opção que eu vou ensinar a vocês é uma caipirosca de morango, que é mais adocicada. Música Uma colher de sopa de açúcar Você macera Música Coloca o gelo 50 ml de vodka Música Batemos Música Coloca o mexedor e está pronta a caipirinha clássica de morango. Música E a terceira e última opção é uma caipirosca mais azedinha. Colocamos a uva branca, pode ser uns 8 grãos. Música Umas três folhas de manjericão, Música Uma colher de sopa de açúcar Música E sumo de meio limão Música Que é um ingrediente que vai deixá-la mais azedinha. Música Música Maceramos Música Acrescentamos o gelo. Música Um pouco de mirtilo Batemos E está pronta uma caipirosca mais azedinha que combina muito com o verão. Música 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 Música